Com a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e do munícipe que se faz presente em nossa sessão. Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Fátima Ribeiro a leitura de um texto bíblico. Vou fazer leitura de um trecho de Eclesiástico, capítulo 20, versos de 1 ao 7. Discernimento no falar. Há reprimendas inoportunas e há silêncios que são sensatos. É melhor admoestar do que incubar a irritação. E aquele que reconhece a sua... E aquele que reconhece a sua falta, livra-se da pena. Como um eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que pratica a justiça pela força. Há quem se cale e é tido por sábio, e há quem se torne odioso por falar demais. Há quem se cale por não saber responder, e há quem se cale porque conhece o momento propício. O sábio guarda silêncio até um tempo oportuno, mas o leviano e o imprudente não esperam ocasião. Palavra do senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária do dia 22 de outubro de 2012, que ficou à disposição dos senhores vereadores na Secretaria de Administração para apreciação. Está em discussão a ata. Com novo interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado a ata ordinária do dia 22 de outubro de 2012. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria inscrita no expediente da presente sessão. Oficio número 096, barra 2012, GP, de 23 de outubro de 2012, pedido de prorrogação do prazo para a resposta ao requerimento número 085, barra 2012, assinado pelo prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de lei número 113, barra 2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 101, barra 2012, de 28 de setembro de 2012, estima a receita e fixa a despesa do município de Telemocoborba para o exercício de 2012. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente, tenho a honra de submeter a apreciação dos nobres e ilustres representantes do Poder Legislativo, em consonância ao disposto no inciso 3 do artigo 219 da Lei Orgânica do Município e artigo 5º da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2012, o anexo anteprojeto de lei orçamentária do município para o exercício de 2013. Na área social, o município de Telemocoborba tem população estimada em 71.176 habitantes, fonte IBGE e pardes, apresenta o número de 23.233 domicílios em 2010, população economicamente ativa 32.418, 8.303 famílias cadastradas no Cadastro Único, 6.749 famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, na rede do ensino municipal, 5.024 alunos matriculados no ensino fundamental e 134 alunos no EJA, educação básica, 1.503 alunos matriculados na pré-escola, 868 no ICMEIS, na educação infantil, educação básica, e 29 alunos matriculados na educação especial, coeficiente de mortalidade infantil, em 2011, 3,6. Para atender a demanda da educação básica, o município conta com 23 escolas municipais e 12 ICMEIS. Na economia, o número de estabelecimentos RAIS é de 1.418 e o número de empregos RAIS é de 15.549. Fonte, IPADES. Segundo dados do IPADES, o município apresenta em 2011 infraestruturas de abastecimento de água de 23.592 unidades atendidas. De atendimento de esgoto, 16.133 unidades atendidas. De consumo de energia elétrica, 474.961 megawatts. E o número de consumidores de energia elétrica, total 24.264. Os dados do IPADES apresentam ainda indicadores de densidade demográfica de 51,37 habitantes por quilômetro quadrado. Dados em 2011. Índice de desenvolvimento humano, IDH, 0,767 em 2000. PIB per capita, 17.765 em 2009. Grau de urbanização, 97,95% em 2010. Taxa de pobreza, 21,60% em 2000. E taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais, 7,36% em 2010. O projeto de lei orçamentária para o exercício de 2013 encontra-se disposto na forma estabelecida pela lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em conformidade ao contido na lei cumprimentar nº 101, barra 2000, ou provavelmente denominada de lei de responsabilidade fiscal, e devidamente adequada às diretrizes gerais estabelecidas na lei municipal nº 19,18, de 30 de junho de 2012, lei de diretrizes orçamentárias. Cabe ainda asseverar que esse projeto encontra consonância no plano plurianual, bem como está em consonância com a lei de diretrizes orçamentárias. Propugna com essa proposta pela transparência orçamentária, princípio contido no escopo da Constituição Federal, bem como a lei orgânica do município, que ainda traz em seu bojo as mudanças introduzidas pela lei de responsabilidade fiscal, principalmente no tocante ao atendimento das reivindicações populares, o que muito contribui para a consolidação das propostas contempladas e ora consignadas. Lembrança salutar de que as propostas de emendas orçamentárias encontram seus parâmetros estabelecidos e regulamentados nos artigos 13, 14 e 15 da lei municipal nº 1918, de 13 de julho de 2012, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013. Estabelecer as despesas em total consonância com as fontes de receitas passou a ser um marco para a proposta orçamentária cuja execução orçamentária será aferida em relação à realização das respectivas receitas. Assim, diante dessas breves considerações, em obediência aos princípios que noteiam a administração pública em estrito respeito à legalidade, submetemos a apreciação de vossas excelências no anteprojeto de lei que trata da lei orçamentária anual para o exercício de 2013. Nesses termos, roga-se aos novos edis a sua compreensão e apoio à presente proposta para tanto espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, isso é no protesto de estima e a preço extensivo aos demais vereadores. Assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Com licença. Projeto de lei nº 114, barra 2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem nº 104, de 19 de outubro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 919 mil. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, com a presente caminha, Vossa Excelência, o anexo de projetos de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2012 do município de Telelocuborba para atender as despesas com pagamento de verbas indenizatórias decorrente da extinção do vínculo de trabalho entre o município e servidores do quadro de pessoal, sendo direito do servidor ao pagamento de verbas indenizatórias quando do pedido de exoneração do cargo. Certamente haverá necessidade de provisionamento de recursos nas lutações para cobertura das despesas que eventualmente possam ocorrer fora da normalidade estimada. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual nº 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista que não foi possível promover tempestivamente as alterações pertinentes na referida norma. Nesses termos, roga seus novos e diz a sua compreensão e apoio à presente proposta para tanto esperança que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, serão protestos de estima e a preços extensivos a mais vereadores, assinou o prefeito Eros Donilio Araújo. Projeto de Lei nº 115, barra 2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem nº 105, barra 2012, de 19 de outubro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional ou suplementar na importância de R$ 25 mil. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual nº 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista que não foi possível promover tentativamente as alterações pertinentes na referida norma. Nesses termos, roga seus novos indígenas a sua compreensão e apoio à presente proposta, para tanto, espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, isso é no protesto de estima e a preços extensivos aos demais vereadores. Assinou o prefeito Eros Donilio Araújo. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apareceram o projeto de lei nº 087, barra 2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem nº 073, de 12 de julho de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 100 mil. O senhor prefeito municipal encaminhou a essa Casa de Leis o anteprojeto nº 087, barra 2012, solicitando autorização de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil, especificando que esse dinheiro seria usado nas despesas com serviços de desmontagem e montagem do barracão que está localizado no pátio do terminal rodoviário e para a implantação do arquivo municipal. Na mensagem, justificou ainda que o pedido serviria para atender as necessidades de se aditivar o contrato vigente referente aos serviços supracitados. Na condição de relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, diante da mensagem do senhor prefeito municipal, requeremos que a presidência da Câmara enviasse correspondência ao senhor prefeito indagando qual o contrato que estava em vigência e qual seria a necessidade do aditivo, principalmente porque em ano que se finda o mandato e se tratando de ano eleitoral, algumas práticas são vedadas. A Câmara, oficiou e o senhor prefeito responde que não há nenhum contrato para realizar os serviços e informou que houve um equívoco no teor do parágrafo segundo do outro projeto, o qual se trata, abre aspas, o qual se trata de aditivo de contrato, não se trata de aditivo de contrato, desculpe, e sim de serviços a licitar. Explicou ainda que os recursos serão utilizados nos seguintes serviços a serem contratados. A linha A, desmontagem e montagem do barracão que está localizado no pacho do terminal rodoviário para implantação do arquivo municipal. A linha B, desmontagem e montagem do barracão localizado na Vila Anamere para ser instalado o centro comunitário do bairro Jardim Europa. A linha C, desmontagem e montagem do barracão localizado no terreno ao lado do IFPR para ser instalado no pacho da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Na verdade, as explicações fazem parte da justificativa elaborada na mensagem e, portanto, não há nenhuma necessidade de se alterar o texto do anteprojeto. Dessa forma, diante da explicação do seu prefeito municipal, ficam esclarecidas as dúvidas e o anteprojeto não encontra óbvio para sua aprovação, pois atende as normas emanadas na Lei Orgânica Municipal e Legislação Federal pertinente. É o parecer a senhora relatora Fátima Ribeiro, Presidente, Serra de Souza Bueno, Vogal, Neri, Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o parecer ao projeto de lei nº 108, barro 2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem nº 098, de 24 de setembro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 701 mil. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das atividades das secretarias municipais. Não existe nenhum óbvio sobre o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, lei orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos pela legalidade, pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangone. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o parecer ao projeto de lei nº 109, barro 2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem nº 099, de 24 de setembro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional a suplementar na importância de R$ 88.864,84. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação. Não existe nenhum óbvio sobre o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, a lei orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos pela legalidade, pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangone. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apareceram o projeto de lei nº 110, barra 2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem nº 100, de 24 de setembro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 500 mil. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Não existe nenhum óbvio sobre o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, lei orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e pela aprovação à critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neiri Rafael Mangone. Com licença. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei nº 087, barra 2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem nº 073, de 12 de julho de 2012, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 100 mil. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com serviços de desmontagem e montagem do barracão que está localizado no pátio do Terminal Rodoviário para implantação do arquivo municipal. Com relação ao tema, o artigo 167 da Constituição Federal dispõe, são vedados inciso 5 abertura de crédito suplementar especial sem pré-autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6 a transposição remanejamento a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem pré-autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320, barra 64 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Sobre o assunto, cabe menção no artigo 43 da Lei 4.320, barra 64 abaixo do transcrito. O artigo 43 A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida da exposição justificativa. Parágrafo 1 Consideram-se recursos para o fim desse artigo desde que não comprometidos. Inciso 3 Os resultantes de anulação parcial total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Com base no esforço pode-se perceber que houve no projeto a indicação dos recursos a serem utilizados do reforço de dotação pretendida. Em função disso cabe destacar que a justificativa para a abertura do crédito está exposta na mensagem que encabeu o projeto havendo também o atendimento ao disposto no artigo 43 da Lei 4.320, barra 64. O artigo menciona que quando da abertura do crédito adicional deve-se indicar a importância a espécie do mesmo e a classificação da despesa elementos e esses parte integrante do referido anteprojeto. Sendo assim salvo melhor entendimento não se vislumbram vistos quem peça o referido do projeto é o parecer assinou o relator José Reinaldo Alcudos Carneiro Presidente Renato Baena Vogal Ezequiel Liguazca Betim. Da Comissão de Economia e Orçamento Finanças e Fiscalização parecer ao projeto parecer ao projeto de lei número 105 barra 2012 de iniciativa do Poder Executivo mensagem número 095 de 19 de setembro de 2012 que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 120 mil A mensagem que encaminhou o projeto é análise e menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com obrigações tributárias e contributivas referentes ao PASEP com relação ao termo o artigo 67 da Constituição Federal dispõe são vedados inciso 5 aberturas de crédito suplementar especial sem pré-vatorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes inciso 6 a transposição remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem pré-vatorização legislativa o artigo 41 da lei 4.320 barra 64 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária sob o assunto cabe a benção no artigo 43 da lei 4.320 barra 64 abaixo o transcrito artigo 43 abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida à disposição justificativa parágrafo 1º consideram-se recursos para o fim desse artigo desde que não comprometidos inciso 3 os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei sendo assim a situação descrita no projeto enquanto amparo no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da referida lei com base no esforço pode-se perceber que houve no projeto a indicação dos recursos a serem utilizados no reforço de dotação pretendida em função disso cabe destacar que a justificativa para a abertura do crédito está exposta na mensagem em caminho ao projeto havendo também o atendimento ao disposto no artigo 46 da lei 4.320 barra 64 tal artigo menciona que quando da abertura do crédito adicional deve-se indicar a importância e a espécie do mesmo e a classificação da despesa elementos esses parte integrante do referido do projeto sendo assim salvo melhor entendimento não se vislumbram vícios que impeçam o referido do projeto é o parecer assinou o relator José Reinaldo presidente Renato Baena vogal Ezequiel Ligoschi Betim da comissão de economia orçamento finanças e fiscalização parecer a projeto de lei número 108 barra 2012 de iniciativa do poder executivo mensagem número 098 de 24 de setembro de 2012 que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de 701 mil reais a mensagem que caminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com a manutenção das atividades das secretarias municipais com relação ao tema o artigo 67 da constituição federal dispõe são vedados inciso 5 abertura de crédito suplementar especial sem pré-vatorização legislativa sem indicação dos recursos correspondentes inciso 6 a transposição remenajamento a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão autorização legislativa o artigo 41 da lei 4.320 barra b4 dispõe que créditos adicionais suplementares são destinados a reforço de dotação assalmentária sobre o assunto cabe a pensão no artigo 43 da lei 4.320 barra b4 abaixo o transcrito artigo 43 abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida a disposição justificativa parágrafo 1 considera seus recursos para o fim desse artigo desde que não comprometidos inciso 3 os resultantes de anulação parcial total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei sendo assim a situação descrita no projeto encontra amparo no inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 43 da referida lei em função disso cabe destacar que a justificativa para abertura do crédito está exposta na mensagem que encaminhou o projeto havendo também atendimento aos dispostos no artigo 46 da lei 4.320 barra 64 tal artigo menciona que quando da abertura do crédito adicional deve-se indicar a importância a espécie do mesmo a classificação da despesa elementos esses parte integrante do referido projeto no entanto cabe destacar que o artigo segundo do projeto tem análise menciona que para a cobertura dos créditos abertos no artigo 1º será utilizado como recurso o cancelamento parcial da dotação denominada de reserva de contingência ocorre que conforme se verifica de acordo com a previsão existente no artigo 4 inciso 4 da lei municipal número 1861 barra 2012 loa tal valor só pode ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais a partir do último bimestre do exercício financeiro sendo assim salvo melhor entendimento desde que o projeto seja aprovado no final de outubro com vistas a ser sancionado no início de novembro não se visumbram vistos que impeçam o seu prosseguimento é o parecer assinou o relator José Reinaldo presidente Renato Baena vogal Ezequiel Ligosca Petim da comissão de economia orçamento finanças e fiscalização apareceram projetos de lei número 109 barra 2012 iniciativa do poder executivo mensagem número 099 de 24 de setembro de 2012 que autoriza abertura de crédito adicional suplementar na importância de 88.864 reais a mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos nacionais pretendidos vissem atender as despesas com a manutenção das atividades das secretarias de esportes cultura e recriação com relação ao tema o artigo 67 da Constituição Federal dispõe são vedados inciso 5 abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes inciso 6 a transposição o remenajamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa o artigo 41 da lei 4.320 barra 64 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforça de dotação orçamentária sobre o assunto cabe menção no artigo 43 da lei 4.320 barra 64 sendo assim a situação descrita no projeto encontra amparo no inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 43 da referida lei em função disso cabe destacar que a justificativa para a abertura do crédito disposta na carta que encaminhou na mensagem que encaminhou o projeto haver também o atendimento disposto no artigo 46 da lei 4.320 barra 64 o artigo menciona que quando da abertura do crédito adicional deve ser indicada a importância a espécie do mesmo e a classificação da despesa elementos esses parte integrante do referido projeto no entanto algumas considerações são necessárias na tabela que compõe o artigo 2 mas especificamente no quadro correspondente a atividade 27812 2701 ponto 2064 manutenção da divisão de esportes consta a seguinte dotação outros serviços de terceiros quanto correto seria outros serviços de terceiros correspondente a divisão de esportes em secretaria municipal de cultura esportes e recriação por sua vez tal informação não compromete análise e apreciação por parte dos vereadores todavia há necessidade de se realizar a correção quando da edição da lei ante os postos observadas as considerações supracitadas salvo melhor atendimento não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto é o parecer assinou o relator José Reinaldo presidente Renato Baena vogal Ezequiel Ligosque Betim da comissão de economia orçamento finanças e fiscalização aparecerá o projeto de lei nº 110 barra 2012 de iniciativa do poder executivo mensagem nº 100 de 24 de setembro de 2012 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de 500 mil reais a mensagem que encaminhou o projeto é análise e menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com a manutenção das atividades das critérias de obras e serviços públicos com relação ao tema o artigo 67 da Constituição Federal dispõe são vedados inciso 5 aberturas de crédito suplementar ou especial sem pré-vatorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes inciso 6 a transposição remenajamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem pré-vatorização legislativa o artigo 41 da lei 4.320 barra B4 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária sobre o assunto cabe menção no artigo 43 da lei 4.320 barra 64 artigo 43 a abertura dos créditos suplementares ou especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida a disposição justificativa parágrafo 1º consideram seus recursos para fim desse artigo desde que não comprometidos inciso 2 os provenientes de excesso de arrecadação sendo assim a situação descrita no projeto encontra amparo no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da referida lei em função disso cabe destacar que a justificativa para a abertura do crédito está exposta na mensagem que encaminhou o projeto havendo tabuado no atendimento ao disposto no artigo 46 da lei 4.820 barra 64 tal artigo menciona que quando da abertura do crédito adicional deve-se indicar a importância e a espécie do mesmo é classificação da despesa elementos esses parte integrante do referido do projeto sendo assim o salvo melhor do atendimento não subiu o número vícios que impeçam a ver do projeto é o parecer assinou o relator José Reinaldo presidente Renato Paena vogal Ezequiel Ligócio Betim indicação número 655 5657 barra 2012 de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos primeira que seja destinado valores para aquisição de UTI móvel em caráter de urgência segunda que sejam feitos os orçamentos e consequentes pavimentações nas ruas de todo o distrito industrial e consequentemente melhorias nas marginais para o mais rápido possível e que conste no orçamento para o próximo ano de 2013 terceira que seja revigorado o campo de futebol da marinha com toda a infraestrutura como sanitários telas de proteção iluminação vigias para o mais rápido possível indicação número 658 e 659 de iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro indica o seu prefeito primeira reparo geral assim como conserto na graça de proteção para pedestre no viaduto segunda estude uma forma para conter a velocidade reforçando a sinalização na rua professora Alice Bittencourt esquina com a rua Jaguatirica na área 2 indicação número 660 e 661 de iniciativa da vereadora Neri Rafael Mangone que indica o seu prefeito primeira estudo para a construção de uma quadra de esportes na Vila Rural segunda serviço de tapa-buracos e colocação de lama asfáltica na rua Ilha do Surubir na área 2 é só seu presidente o projeto de lei 113 barra 2012 será encaminhado para a comissão de economia orçamento finanças e fiscalização para emissão de parecer os projetos de lei 114 e 115 barra 2012 serão encaminhados para a comissão de legislação justiça e redação e comissão de economia orçamento finanças e fiscalização para a emissão de pareceres os projetos de lei 087 105 108 109 110 serão encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno as indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes senhor presidente peço a palavra pela ordem do vereador ezequiel senhor presidente eu gostaria de sugerir logicamente usando o artigo 133 do regimento das casas de lei que fosse colocado em votação já fizesse essa ordinária e colocasse em votação em primeiro turno o projeto 087 108 109 110 e também o projeto 105 senhor presidente que fosse colocado esse projeto em primeiro turno e também posteriormente fosse colocado em segundo turno o projeto 102 106 e 107 e também e também senhor presidente já o projeto que foi aqui pedido primeiro turno que é o o projeto 087 108 109 110 também fosse colocado já em segundo turno também a votação de mais esses projetos a pedido do vereador é fundamentado no artigo 133 do nosso regimento interno onde ele solicita para que assim que terminemos essa reunião façamos duas reuniões a primeira uma reunião extraordinária para votarmos em primeiro turno os projetos 087 108 109 110 e também o projeto 105 também logo em seguida faríamos uma segunda reunião colocando esses mesmos projetos para votação em segundo turno e também os projetos que estão na pauta de hoje que é primeiro turno também façamos já o segundo turno que são os projetos 102 106 e 107 está em discussão o requerimento verbal do vereador Ezequiel como não houve interesse de discutir está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam levantando as mãos aprovado então determino a secretaria para que tome as providências para que possamos fazer as duas reuniões extraordinárias não havendo requerimento para ser deliberado solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores escrito para o uso da palavra livre o uso da palavra o vereador Renato Baena Boa tarde a todos que se encontram hoje nesta Casa de Leis e que Deus ampare e nome a mente de cada um e de seus familiares e suas casas senhor presidente só vim aqui hoje fazer um apelo a empresa Clabin para que se faça patrulhamento e cascalhamento na estrada no Passo das Cobras que liga a vila São Francisco com a BR e saída de Brito telemacobor para te agir cascalhar e patular porque isto é pedido fazendo o apelo porque é pedido da Clabin a gente está fazendo um apelo para dentro do possível ela nos ajudar porque as pessoas que ali tráficam com seus veículos ali é complicado está bem ruim e péssimo logo na saída lá no antigo lixão. Então, senhor presidente, eu gostaria em nome desta Câmara Municipal fazer um pedido à empresa Clabin. É um apelo, mas um apelo dentro do possível para que possa sanar este problema para a nossa comunidade Telemocoborba. Patular e cascar olhar a estrada a passo das cobras, senhor presidente. É tudo isso e a todos uma boa noite e obrigado pelo espaço. Faz uso da palavra o vereador Ezequiel Ligós Quebetinho. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Fátima, senhoras e senhores presentes, boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de dirigir a palavra ao nosso secretário de obras, o Álvaros. Eu fiz um pedido, já faz algum tempo. Eu acredito que ele fez a parte dele, mandou que executasse esse serviço e, infelizmente, o pessoal não fizeram esse serviço, que é na rua Joaquim Batista Ribeiro. É o seguinte ali. Temos um cadeirante, que ele estuda. Ele vai nos cultos, nas igrejas. Todo mundo conhece ele, o Joel. e esse rapaz é o seguinte, gente, se ele chega frente à casa dele e os parentes não estão em casa, ele tem que aguardar o pessoal chegar, pode estar chovendo, fazendo sol, para ele poder chegar até a porta da sua casa, porque ali não tem aquelas rampas de acesso. Então, eu queria aqui, mais uma vez, pedir ao alvo, para uma pessoa que sempre atendeu a gente, mas que dê uma verificada ali, nessa rua. Joaquim Batista Ribeiro, número 445. Por favor, pessoal, vão lá e façam esse serviço, é rapidinho, e para esse rapaz ele vai fazer uma diferença muito grande. sessão anterior, senhores vereadores, o vereador Reinaldo, tocou num assunto aqui muito grave, gente. Naquele momento, eu não poderia pedir a palavra, mas foi a respeito dessas eleições, os cargos, comissionado, que foi chamado o pessoal às pressas, mas, o que mais me deixou impressionado, gente, é como o vereador Reinaldo falou, os funcionários terem que passar dinheiro para a campanha. Eu não sou advogado, tendo muito pouco dessa parte aí, e acredito se isso foi feito legalmente, sem problema nenhum, né, mas eu acredito se alguns funcionários foram forçados a fazer isso, gente, isso daí é crime, e para nós, os vereadores que estamos aqui para fiscalizar, né, teria que haver uma investigação a respeito disso, porque muitos funcionários já ganham muito pouco, né, e se isso realmente o vereador levantou aí, foi a história verídica? O vereador me consente uma parte? Pois não. Então, em face disso, é que há alguns dias o nosso mandato fez um requerimento junto ao Executivo, solicitando todos os servidores que tiveram promoção nos últimos três meses. Além disso, todos os servidores que receberam horas extras nesse período, e aqueles que receberam função gratificável. É muito fácil deduzir o que aconteceu. Você tem lá a quantidade de servidores que tiveram sua remuneração aumentada, e agora, para fechar as contas, boa parte dos servidores estão perdendo a função gratificada, as horas extras, e tiveram, aqueles que eram comissionados, tiveram sua remuneração reduzida. Então, daí deduz-se que, obviamente, no período que antecedeu a eleição, houveram promoções. Isso é claro. Isso, qualquer um que pegar as contas da Prefeitura e acompanhar pelo Diário Oficial vai saber. agora eu quero confirmar se realmente essas pessoas tiveram a obrigação de contribuir para a eleição. É claro que conhecedores da legislação, nessa contribuição não veio, ela não vai aparecer, ou se vai aparecer vai ser em forma de recibo eleitoral. E aí a gente consegue detectar. Mas, para que isso aconteça, é necessário que o servidor tenha coragem também de se pronunciar. porque as pessoas procuram a gente, mas na hora que tem a possibilidade de desmascarar como é que funcionou todo o esquema, as pessoas não têm essa coragem de fazer a denúncia abertamente. Mas, para mim, é muito claro quando a gente percebe que, nesse período que antecedeu a eleição, houveram, sim, uma série de promoções. E essas promoções estavam ligadas à questão eleitoral. isso não precisa ser muito conhecedora da legislação para saber o que aconteceu e que, realmente, alguns servidores tiveram reclamar de que foram obrigados a contribuir com a campanha eleitoral. Obrigado, vereador. Pois não. Tem dias que eu fico pensando horas e horas no preto político. mas, com certeza, o PMDB nunca me ofereceu nada e nunca pediu nada para mim. Nem dinheiro, nem nada. E também não me deu. E, como eu disse na segunda-feira próxima passada, eu ainda manifestei que, se eu tivesse apoio de alguém, eu teria ganho, sim, porque foram poucos votos. Então, o que eu quero dizer nobre vereador, se eu fizer, eu fizer entre eles. Porque eu tentei ir atrás e não pude descobrir aonde foi quem deu esse dinheiro ou alguém recebeu. Se algum candidato a vereador do PMDB recebeu alguma coisa. Porque, se eles tiveram seus capos eleitorais, foi a conta entre eles. Porque eu nunca fui convidado para ter alguém um capo eleitoral me apoiando dentro do PMDB. Obrigado. Então, senhores vereadores, não me acabeça, não que... É... Isso. se isso realmente aconteceu. Não tem nem dúvida. É um caso grave, né, e... Temos aí nosso judiciário, né, que logicamente podem fazer uma investigação em cima disso, se isso realmente aconteceu. Eu acho que o funcionário que tiver medo de falar, eu acho que não tem por que ter medo. não tem o que temer, né, se isso realmente aconteceu. Seria isso, senhor presidente. Boa tarde a todos. Não temos mais nenhum inscrito, senhor presidente. Não temos mais nenhum vereador inscrito, então solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria escrita para a ordem do dia. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 101 barra 2012 que prevê denominar a atual estrada P de rua Paulo Vrosbrez que no Jardim Bonavila município de Telemacoborba. Está em discussão a matéria. Não houve intenção de discutir e está em votação solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores o qual respondendo sim é favorável respondendo não contrário ao projeto. Agenor Rodrigues de Almeida Sim. Vereador Teixeirinha Sim. Fátima Ribeiro Fraza Sim. Vereadora Fátima Sim. Hélio César Alves dos Santos Sim. Vereador Hélio César Sim. Ezequiel Luigoski Betim Sim. Vereador Ezequiel Sim. Gilson Pereira dos Santos Sim. Vereador Gilson Sim. José Reinaldo Antunes Carneiro Sim. Vereador José Reinaldo Sim. Mário César Marcontes Sim. Vereador Mário César Sim. Vereador Neri Rafael Mangone Sim. Vereador Neri Rafael Mangone Sim. Renato Baena Sim. Vereador Renato Baena Sim. Sérgio 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 Sim. Sérgio Vereador Sérgio Sim. Está aprovado por 10 votos o projeto de lei 101 barra 2012 em segundo turno. Projeto de lei número 103 barra 2012 que autoriza abertura de crédito na importância de 161.836 reais e 49 centavos despesas com manutenção da Secretaria de Gabinete e atividades do tiro de guerra. Está em discussão a matéria. Como nova intenção de discutir está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 103 barra 2012 Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 102 barra 2012 que prevê denominar a atual rua projetada de rua São Miguel Arcanjo no Jardim Itália município de Telemacobor. Está em discussão a matéria. Como não houve intenção de discutir está em votação. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores o qual respondendo sim a favorável respondendo não contrário ao projeto. Agenor Rodrigues de Almeida Sim. Vereador Teixeirinha Sim. Fátima Ribeiro Fraza Sim. Vereadora Fátima Ribeiro Sim. Helio César Alves dos Santos Sim. Vereadora Helio César Sim. Ezequiel Ligosque Betim Sim. Vereador Ezequiel Sim. Gilson Pereira dos Santos Sim. Vereador Gilson Sim. José Reinaldo Antunes Carneiro Sim. Vereador José Reinaldo Sim. Mário César Marcontes Sim. Vereador Mário César Sim. Neri Rafael Mangone Sim. Vereador Neri Sim. Vereador Neri Rafael Mangone Sim. Renato Baena Sim. Vereador Renato Baena Sim. Sérgio de Souza Bueno Sim. Vereador Pulei Mário César Marcontes Mário César Marcontes Sim. Vereador Mário César Sim. Sérgio de Souza Bueno Sim. Vereador Sérgio Sim. Aprovado com 10 votos em primeiro turno o projeto 102 barra 2012. Projeto de lei 106 que autoriza a abertura de crédito na importância de 20 mil reais à Secretaria de Assistência Social para atender despesas de contraturno social Centro Juventude e Guarda Mirim. Está em discussão a matéria. Como não houve intenção a discutir está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 106 barra 2012. Projeto de lei 107 barra 2012 que autoriza a abertura de crédito adicional na importância de 25 mil 147 reais e 87 centavos à Secretaria de Cultura e Esporte referente despesas com reforma de ginásios e quadras de esporte. Está em discussão a matéria. Está em discussão a matéria. Como não houve intenção de discutir está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 107 barra 2012. É o que temos de matéria na ordem do dia, senhor presidente. Quando há mais matéria escrita na ordem do dia, solicito o primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores escrito no livro para explicação pessoal. Faz uso da palavra o vereador Gilson. Senhor presidente, nobre senhora vereadora, nobres pares, quero inclusive saudar a todos presentes, aqueles que nos ouvem pela rádio municipal. Bem, de antemão quero agradecer o prestígio pelo projeto de lei que acabou de ser apreciado pelos pares. Muitíssimo obrigado. Espero eu poder retribuir numa outra oportunidade. De antemão quero me dirigir a palavra ao senhor prefeito municipal para que tome conhecimento que os básicos, o serviço básico do município são 54 dias para o recesso municipal. O serviço básico para o município ainda está em aberto, senhor prefeito. Para que o senhor coloque, chame a atenção do secretário, porque o secretário toma a providência e defina muitas pendências que inclusive está evidente que está na nossa frente. Veja a praça Castelo Branco, precisa de uma manutenção, precisa de uns cuidados, precisa de mais capricho, tem essa situação aí que foi colocada com relação aos comissionários que foram exonerados, mesmo assim tem um concursado que está disposto a trabalhar, são muito mais postativos, afinal de contas, são 52, 54 dias por recesso municipal, então tem muita coisa para ser feita, está na hora de nós chamar a providência, não desamparar o povo. Inclusive, estamos precisando, faz oito meses, senhoras e senhores, que não temos psicólogo. Tem casos no município aí que dependem de psicólogo, poxa vida, vamos esperar acabar o recesso, para depois tomar providência com relação ao psicólogo, tem pessoas perdidas aí, tem família aí, perdendo os filhos, enfim, estão aí, sujeitos ao tráfico, essas pedras, essas drogas, que está aí tirando nossos filhos, nossas famílias. Então, senhor prefeito, senhor prefeito, toma providência, defina o psicólogo para nós, tem outras situações, outros profissionais na área de saúde, que estamos dependendo, mais do que nunca, de um doutor pedista, de um clínico geral, enfim, os postinhos não têm o básico necessário. Então, ainda tem tempo, senhor prefeito, 54 dias, dá tempo de fazer muita coisa, até porque, o senhor foi nomeado até dia 31 de dezembro, então, com todo o respeito que o senhor merece, mas, tem muito o que fazer. Bem, eu estou colocando aqui três indicações, uma delas que me chama atenção, com relação à pavimentação do parque industrial. É uma pena que Telemacoboba tenha esse parque industrial desamparado. É uma pena que Telemacoboba pouco foi feito para acolher esses empresários que abrem frente de serviço para nossos filhos, para nossa família. Temos que, mais do que nunca, se não for possível, até o dia 31 de dezembro, colocar no orçamento a pavimentação do parque industrial. Bom, de antemão, é isso que eu tenho para o momento. Obrigado pela oportunidade. Uma ótima semana a todos. Não temos mais nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Como não tem mais nenhum vereador inscrito, então, nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários. Convoco, então, os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária que será realizada no dia 5. Também convoco dia 5 de novembro. Também convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária. Logo em seguida desta aqui, faremos mais uma sessão extraordinária, atendendo o pedido verbal do vereador Ezequiel Ligoschi, com fundamentos no artigo 133 do regimento interno desta casa, o qual será votado em primeiro turno. os projetos 087, 105, 108, 109, 110. E logo em seguida faremos uma segunda reunião, votando os mesmos projetos em segundo turno, e também os projetos 106, 102, 106 e 107. Então, nada mais constando, agradeço a presença de todos e convoco, então, convido todos para que possamos, então, ter logo em seguida a nossa reunião extraordinária. Obrigado a todos.